Acho que já estava numa outra rádio a falar desse assunto. O Irre para a vez e pegam. Olha, até agora estou a ouvir. Então, estou a tocar minha música. Pode ficar um pouco estranho, você pode ver que é normal, mas minha música não passa na rádio. Por mais estranho que pareça, não passa na rádio. Eu estou a ouvir, eu ainda perguntei, não é pego, mas me dê então três músicas ou quatro para eu levar na rádio. Agora estou a ouvir minha música. Afinal, eu disse, tem mesmo minha música. Só não passa. Mas vou lutar para romper essa barreira. Mas o Cota estava me perguntando, que é velho? Estava me perguntando. Quais são as fontes de inspiração? Pontes de inspiração, essa senhora. Ah, é isso que eu queria falar. O compor não é andar com papel. Essa mãe deu chapada nesse filho, escreve uma música de uma mãe que deu chapada num filho. Ah, não, esse escorregou, estava bêbado. Vou escrever uma música desse que escorregou e estava bêbado. Isso é procurar tema. Está vendo? Praticamente, para você escrever uma coisa, é uma coisa que está na tua cabeça. Está se repetindo várias vezes. Está vendo? Não precisa ver. Não, não tenho que escrever disso. Tenho que escrever disso. Quando você escrever, você vai ver que vai demorar só cinco ou quatro minutos. Escrever-se uma música que vai durar o resto da tua vida. Mesmo quando você morrer, ainda vão estar a ouvir. Está vendo? Fonte de inspiração é mesmo inspiração. Está vendo? Não é procurata. E aí.